Bem-vindos a este espaço de entrevista com o D. Jorge Ortiga. D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga nasceu a 5 de Março de 1944 em Bruf, no Conselho do Famalicão, no distrito de Braga. Frequentou os seminários de Braga entre 1955 e 1967, tendo sido ordenado sacerdote a 9 de Julho de 1967. É licenciado pela Faculdade de História Eclesiástica na Pontifício Universidade de Lloriana, em Roma. Em 9 de Novembro de 1987, o Papa João Paulo II nomeou o Bispo Titular de Nova Bárbara e Auxiliar de Braga, tendo recebido a ordenação episcopal na cripta do Sameiro a 3 de Janeiro de 1988, faz hoje, precisamente, 34 anos. A 5 de Junho de 1999, foi tornada pública a sua nomeação para arcebispo de Braga, tomando posse a 18 de Junho desse mesmo ano. Bem-vindo, D. Jorge Ortiga. Bem-vindo ao DMTV, à sua DMTV. Este sim que disse há 34 anos, foi um sim com dúvidas, com certezas? Como é que foi esse momento, quando soube que ia ser bispo? Bom dia. Respondo imediatamente à pergunta, mas permite-me que comece por saudar todas as pessoas, de modo muito particular aquelas que poderão estar num momento de maior aflição, quem sabe, de doença, mesmo de alguma dúvida, problemas de Covid, confinamentos, isolamentos, solidão. Gostaria de saudar, infelizmente, cada um. Obrigado. Agora, respondendo diretamente à pergunta, nós, quando nos ordenamos para sacerdotes, quando sentimos este apelo e damos o nosso sim, sentimos que a nossa vida deve ser uma entrega e deve ter uma entrega de disponibilidade, uma abertura a tudo aquilo que possa, por aventura, vir a acontecer. Não me passava pela cabeça, de maneira nenhuma, digamos, há 34 anos, vir a exercer o Ministério de Bispo. O que é certo é que aconteceu e então tive que fazer recurso precisamente dessa disponibilidade interior e de procurar fazê-lo com alegria, porque me parece que na nossa vida, quando aceitamos as coisas de um modo contrariado, pura e simplesmente porque tem que ser, ou porque alguém obrigou, custa muitíssimo mais, não é? Mas que dúvidas teve? Teve dúvidas naquele momento? É sempre as dúvidas, a primeira dúvida é aquela da capacidade ou não capacidade, competência ou não competência, sou ou não sou capaz, não é? Ter consciência dos problemas que existem, que existiam naquela altura, dentro da Igreja e fora da Igreja, não é? E de reconhecer que, por aventura, não seria capaz de os enfrentar, não é? Tenho de confessar que encontrei a minha força e a minha coragem no lema de vida que escolhi, não é? Quando eu escolhi para o lema do meu episcopado que todos sejam um, isto é, um reconhecer que o trabalho não é meu, tem que ser de todos. É um trabalho onde cada um faz a sua parte e ao fazer a sua parte nos integramos na unidade e na comunhão. E foi isso que me deu, digamos, aquela sabunidade de dizer, vamos começar, vamos caminhar, um período novo, disponível para aquilo que Deus quiser. Portanto, na dúvida, na interrogação, na perplexidade, no não saber o que poderá porventura acontecer, a resposta foi aqui, não é? Trabalhar pela unidade, com unidade como todos, porque com a unidade os problemas vencem-se a todos e foi isso que efetivamente aconteceu, não é? Sr. D. Jorge, que arquidiocese é que recebeu do Dom Ulrich Dias Nogueira? Ora bem, é muito difícil dizer e responder, não é? Na medida em que eu identificava-me já como a diocese, não é? Portanto, não sei como também nem porquê. A minha vida foi passada toda em torno da diocese, terá um dos meus três anos de Roma, mais o primeiro ano de cor de jutor, não é? Depois estive nos congregados, mas mesmo nos congregados, passado pouco tempo de ser apenas reitor dos congregados, eu fui vigário do clero, não é? Era o território que conhecia, era o território que conhecia. Ao ser vigário do clero, eu comecei logo, imediatamente, a entrar dentro, não direi dos problemas, mas também das alegrias e das realidades que aconteciam na diocese. Portanto, sendo reitor, muitas vezes teria que me alcançar para ir para Cabeceiras, para ir para Salurico, não é? Para tentar encontrar a solução do problema, para poder ultrapassar qualquer diferente que tinha acontecido, não é? Portanto, é muito difícil para mim estar a distinguir, digamos, o que era a diocese no tempo do Dom Aurico e aquela que era aquela que eu depois aceitei, que assumi e à qual procurei dar o meu contributo, não é? Direi que foi quase como uma linha de continuidade. É por isso que eu costumo dizer que o meu serviço hipiscopal, sendo de 34 anos, não é? Eu às vezes penso que terá uns 40, mais ou menos, não é? Que não é neste sentido, não é? Porque começou, digamos, muito antes... Já se sentia embuído desse... Já estava com esta responsabilidade muito grande e, por isso mesmo, foi um continuar, digamos assim, não é? Aprendeu com o Dom Aurico. Recorda o Bispo Dom Aurico. Tirou dali ensinamentos. Eu disse há momentos, digamos assim, que tive coragem em dar o meu sim por causa da unidade, não é? E, pronto, e foi uma das coisas que eu, apenas ordenado, logo a seguir a minha ordenação, eu tive a graça de encontrar, digamos, um carisma que me sublinhou a importância de me apoiar, se é que nós podemos apoiar, principalmente na unidade, não é? E, pronto, quer como sacerdote, quer como padre, isso deu-me força, não é? Sim. No tempo do Dom Francisco, eu vivi um tempo, no tempo do Dom Francisco, vivi num tempo muito complicado de ocesso, não é? E em que eu me empinhei e me comprometi, não é? Procurando, efetivamente, dentro desse tempo complexo e complicado, porque aqueles sacerdotes da minha idade se recordam e se lembram, não é? Eu procurei, porventura, ser alguém a fazer alguma coisa, não é? Porque a maior parte ou estava numa atitude crítica ou numa atitude rotista ou numa atitude de expectativa, a situação não era fácil, não é? E, portanto, foi uma coisa instantânea e espontânea que apareceu e que se foi resolvendo, não é? Uma das, notamos, que uma das marcas da sua governação tem sido o setor social. Sentiu essa necessidade logo quando chegou e tem vindo aprimorando este cuidado para com aqueles que mais sofrem? Ora bem, as coisas não nascem por acaso, digamos, no seminário nós preparávamos um pouco para tudo, não é? Mas não sabemos o que é que nos vai acontecer. Mas tenho que dizer que a minha vida ficou marcada pelo meu primeiro ano de vida pastoral em São Vítor, não é? Hoje a cidade de Braga é uma coisa, naquele tempo a cidade de Braga era outra, totalmente diferente, com ruas que eram autênticas ilhas, não é? Ilhas onde viviam multidões de pessoas com problemas familiares muito graves e muito espetarísticos, com muita criança e com muita juventude, não é? E São Vítor, eu não queria referir ilhas, não queria referir ruas, quer dizer, não é? Mas tínhamos ali, efetivamente, algumas ruas que eram mesmo muito problemáticas, não é? E recordo que já naquele tempo, e eu tenho referido isto muitas vezes, o Monsenhor José Augusto Ferreira da Silva, um grande sacerdote, não é? Procurou responder a esses problemas sociais, não é? Através da alimentação, da alimentação, da sopa ao meio-dia, que tinha também a sopa da tamanca, que completava um pouco estas carências, não é? Mas depois também da ocupação, sobretudo, dos tempos livres, não é? Com filmes organizados aos sábados e aos domingos, quase gratuitos, muita gente com certeza que se recordará disso, e isto é importante, não é? E o contato com estas pessoas deu-me para conhecer a realidade da vida familiar, não havia dinheiro, porque muito mais havia isto, não é? E depois mesmo o futebol com os jovens, com os jovens naquela altura, sobretudo da Rua de São Domingos, não é? E outra realidade que eu contactei, que me marcou desde os meus primeiros tempos, não é? Foi o facto de, em certo sentido, eu me poder considerar o capelão do albergue, não é? Hoje são poucos os que se recordam do albergue, não é? O albergue que fica aqui ao lado, aqui relativamente perto, não é? Naquele tempo não havia sem-abrigo, se encontrasse alguém na rua, a polícia trazia e introduzia no albergue, que tinha uma disciplina depois, porque quem geria, no sentido moderno hoje da palavra, era de facto a PSP, não é? E pronto, eu senti-me muito perto desses, eu vou dizer, sem-abrigo, não é? E das coisas que me tenho marcado na minha vida, que de vez em quando recordo, foram os funerais, não sei quantos, dessas pessoas, não é? Em que naquela altura ia na carrinha, na carrinha da funerária, ia o homem da funerária, ia o polícia responsável, ia eu e o cadáver, não é? E o funeral consistia nisto, não é? E portanto, se foram situações, digamos assim, que me marcaram, que me chamaram a atenção para esta sociedade desigual, para esta sociedade de Braga, que já queria ser grande naquela altura, não queria ser grande naquela altura, mas que tinha muitos contrastes, muitas diferenças, que hoje ainda continua a ter, digamos assim. É isso que eu queria perguntar, hoje esse passado continua a marcá-lo e a fazê-lo chamar a atenção, pá? Eu não sei se sou exagerado, mas apetece-me dizer, nós hoje estamos a habituar às máscaras, não é? E hoje há muita situação mascarada, não é? Porque efetivamente não temos isso, não temos aquelas situações de 1970, digamos assim, mas temos outras situações, não é? Porque temos muita gente que está sozinha, não é? E eu preocupo, a minha primeira preocupação é as pessoas que estão sozinhas, a solidão, a solidão e o isolamento, não é? São dados muito concretos, não é? Por muitas respostas sociais que pensemos que existem, nem sempre correspondem às verdadeiras necessidades daquilo que acontece mesmo na cidade de Braga. Mas a Igreja tem respondido a estes? Eu penso que a Igreja tem feito a sua parte, a Igreja nunca faz aquilo que deve. Uma das coisas que eu tenho na parte social, como noutras coisas, e vós já me conheceis também e a Braga também já me conhece, é uma certa insatisfação. Mas na parte social eu acho que nós temos ainda mais para fazer, não é? Ainda há pouco tempo, é do vosso conhecimento, nós fizemos um protocolo, como aquela uma associação, quatro corações, porém simplesmente para começar a dar mais refeições ao meio-dia, não é? E neste momento são cerca de trezentas refeições que são dadas ao meio-dia, digamos assim. A Diocese, o Sr. D. Jorge empenhou-se, por exemplo, uma via lacuna do pequeno almoço para o sem-abrigo e o D. Jorge empenhou-se para que essa fosse uma realidade. Essa foi outra nota, digamos assim, que me parecia, quando se falava do sem-abrigo, pois éramos sem-abrigo e à noite havia algumas iniciativas, a maior parte dessas iniciativas de jovens católicos que iam mesmo à meia-noite levar alguma coisa de quente para aquecer um bocadinho aquelas pessoas, não é? Mas faltava de facto o pequeno almoço, não é? E quando eu senti que devíamos fazer alguma coisa, tentar encontrar alguém que voluntariamente, e a igreja trabalha sempre nos termos de voluntariamente. Tem eco do funcionamento deste pequeno almoço? Sim, inicialmente foi difícil de aparecerem as pessoas, hoje tem dias de 20, 30, não é? 20, 30 pessoas que de manhã, das 8h30 até às 10h, vão, tomam o seu pequeno almoço, têm a oportunidade de levar mais alguma coisa, porque há sempre menos de uma peça de fruta. Temos benfeitores, há um senhor de Braga que oferece as bananas todas para cada um que quiserem para o pequeno almoço, como leite, e depois os voluntários, que é de facto muito interessante. E é uma obra que ninguém conhece ou poucos conhecem, o que é certo é que são cerca de 20 pessoas que tomam qualquer coisa de quente logo de manhã, particularmente no inverno, não é? No verão até poderá ser agradável e tudo, mas logo no inverno ter um pequeno almoço. Mas o Sr. D. Jorge diz que ainda há muito a fazer, e eu pergunto-lhe então, o que é que falta na sua opinião fazer? Ora bem, torna-se sempre difícil, digamos, costuma-se dizer que o caminho faz-se a caminhando, e nós vamos vendo, os problemas vão surgindo, e com certeza que irão surgir muitíssimos mais, digamos, há sempre projetos, há sempre sonhos, não é? E eu nesta altura não quero estar a falar do futuro, não é? Porque quero encerrar a etapa da minha vida, mas não podemos adormecer, não é? Quando ouvimos o Papa, dá-nos a impressão que o Papa insiste demasiado, não é? Em certas coisas. Mas é preciso insistir, não é? Porque efetivamente a sociedade ainda não é igual. Há muito fenómeno da exclusividade, da exclusão, e por isso mesmo, não a dignidade, aquela dignidade comum nós não a vivemos. Mas agora então, estamos a falar nos projetos, qual é o peso que a voz da arquidiocese tem nesta altura? Como é que se sente a voz da arquidiocese, da igreja, na sociedade e em Braga? É uma voz ouvida, é uma voz respeitada, é uma voz… Ora bem, é muito difícil responder a essa pergunta, não é? É difícil porque houve um tempo em que efetivamente a voz da igreja era acolhida, era acolhida como, não como omnisciente, não é? Mas como uma voz de alguém que quer fazer alguma coisa pelo bem-estar das pessoas, não é? O que é que nós hoje verificámos? Nós hoje verificámos que, particularmente as autarquias e outras associações, porque surgiram também muitas, ou pelo menos algumas associações, e é bom que isso tenha acontecido, começam também a desempenhar as suas tarefas, não é? E se até aqui há uns 20 anos atrás tudo que era da dimensão social estava nas mãos da igreja, hoje não é verdade, e graças a Deus que não é verdade, não é? Graças a Deus que não é verdade, não é? Só que, para mim, parece-me que devia haver aqui uma maior articulação entre todos, não é? E não haver esta preocupação por cada um fazer, da emoção de quase uma competição, digamos assim, cada um escondido no seu buraquinho, fazendo, digamos, a sua parte. Mas o que é que falta para esta coordenação, uma maior parceria? Eu diria, digamos, antigamente quem unia, quem unificava estas iniciativas todas, volto a dizer, era a igreja, não é? Hoje deveria ser a Câmara. A nossa Câmara deveria, efetivamente, digamos assim, promover, digamos assim, a união, de tal modo, digamos, que efetivamente, não é? Esta sintonia de resposta social, pois, acontecesse, não é? Sei que existe muito, sei que há muito trabalho feito, não estou, mas me parece que poderia existir muito mais, não é? Eu pergunto-lhe, na sua opinião, qual é o peso que a sua voz, ou a voz do arcebispo, tem na sociedade portuguesa? Eu estou a falar do caso concreto do arcebispo de Braga. O D. Rico era muito ouvido, e eu pergunto, este peso ainda continua com o D. Jorge? Ainda, sendo que a sua voz na sociedade portuguesa é importante? Não sou o melhor juiz, em termos de análise, autoanálise, não é? Em termos de preocupação, particularmente em termos de temas a abordar, não é? Eu tive, digamos, uma preocupação em abordar temas, eu vou dizer, de índole nacional, naqueles seis anos em que estive na Conferência Episcopal Portuguesa. Exato. Foi um momento significativo da minha vida, de muito trabalho, de muita dedicação, e então, em todas as minhas intervenções, na Sé Catedral ou noutro lugar qualquer, eu tinha sempre diante de mim a nação e sentia esta responsabilidade do país inteiro, não é? Neste momento, digamos assim, a minha palavra procuro dirigí-la para a Diocesa, não é? E é por isso que se vos verificares, digamos, eu vou centralizando a minha palavra quase sempre no programa pastoral, não é? A Diocesa que tem um programa pastoral, dou graças a Deus por nos últimos anos termos tido programas pastorais muito atuais, não é? E de procurar, efetivamente, martelar, 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 e peço desculpa por esta palavra, para que entre a ideia em si e o compromisso também, não é? Mas muitas vezes, nas suas homilias e nas suas intervenções, tem essa preocupação com o programa pastoral, mas também tem sempre a preocupação de enquadrar o seu programa nos problemas sociais. Sem dúvida nenhuma, essa é, digamos assim, a doutrina cristã não é apenas, não é teoria, é uma vida, não é? É uma vida de fraternidade, é uma vida de igualdade, e pronto, é preciso fazer uma denúncia de certas situações, e é aqui que pode entrar essa referência à realidade nacional, não é? Mas procurando olhar para as nossas paróquias, concretamente, e pode haver a irresponsabilidade que temos, por exemplo, neste momento, de olharmos para as feridas que existem, não é? E de encontrarmos remédios e soluções para essas feridas, não é? Porque continuam a existir muitas feridas, não é? E isto é válido para todo o país, não é? Não tenho dúvida afetivamente nenhuma. Também é certo, digamos assim, que nós, Braga, estamos, eu costumo dizer, para a comunicação social, estamos no fim do mundo, não é? Tenho muitos jornalistas de todos os canais de televisão, amigos, não é? E quando passam por aqui, brinco com eles e dizem, nós estamos no fim do mundo. Então, quando acontece qualquer coisa assim, que ninguém quer classificar, ou é que aparece, não é? Mas o que é certo, também é verdade, digamos assim, não é? Portanto, a minha voz, digamos assim, não tenho a preocupação por chegar a Lisboa, a não ser em alguns momentos, em algumas ocasiões, pois se fizer falta, pois com certeza que não terei medo de o fazer, e já o fiz, ultimamente, em algumas ocasiões, tenho feito referência, digamos, a situações de índio nacional. E eu pergunto-te, então, se essa voz, nas suas homilias e nas suas intervenções em cerimónias públicas, sinto que, às vezes, a voz do nosso bispo é incómoda para o poder instituído? Eu sinto que sim. Não só sinto que sim, mas sinto que, muitas vezes, a minha voz, a nossa voz dos bispos, da igreja em Portugal, é capaz de estar a ser abafada, não é? Não há, digamos, grande interesse, a nível local e a nível nacional, de conhecer, precisamente, os reais problemas, os reais problemas, e as respostas que estão a ser dadas a esses reais problemas. E quem tem medo? Não sei, digamos assim, e acho que o trabalho tem sido feito. Há dias falava com uma ministra e dizia-lhe abertamente, uma ministra, ministra não, a secretária de Estado, da Seguridade Social, não é? E dizia-lhe que deviam ter a coragem de passar para o nosso interior, olhar para aquilo que acontece no nosso interior. E falava-lhe, concretamente, do nosso interior, aqui que o temos, não é? E para a realidade da desertificação, e para o fenómeno de pessoas sozinhas a viverem nessas terras, não é? Sem, talvez, ter as condições, vão vivendo como podem viver, não é? É pouca gente, os votos são muito poucos, não é? E, portanto, há o interesse em algum momento, mas o que é certo, se não é a Igreja, não é? Se não é a Igreja que, semanalmente, se interessa para as pessoas, não é? E se não é a Igreja que, porventura, sabe que aquela senhora, não é? Vai à Eucaristia todos os fins de semana, e que naquele domingo não está presente, e vai saber porquê que não está presente, é que a senhora é capaz de estar morta em casa, e fica oito dias, 15, e não é caso isolado, são muitos casos, não é? Portanto, esta nossa realidade é preciso dá-la a conhecer, digamos assim. Sentiu-me nesse dia, quando teve essa conversa com a Secretária de Estado, porque parece que respondeu de imediato às suas interpretações, parece que ou estava pensada ou pensou nesse momento. Ora bem, nós, na vida, nós temos que ter, e aqui dizer, temos que também saber como agir, não é? Naturalmente que a mensagem já tinha sido enviado antes, não é? Portanto, a mensagem já tinha sido enviado antes, não é? E por vários meios, e por vários modos, e por várias pessoas, não é? Vários representantes do governo. Às vezes não se diz tudo e não se faz, não se mostra tudo, não é? E, portanto, eu ia falando, e mais do que falar, eu estava a ouvir, porque já estava a trazer a resposta que tinha sido dita, talvez a três, quatro instituições, não é? Instituições-pessoas. Soutor Jorge, eu pergunto-lhe, e esta é uma pergunta muito concreta, que é como é que está o braço de ferro que nós sabemos que existe entre a Arquídeo do César de Braga e a Câmara de Braga? Ora bem, se falarem em Arco de Ferro, o braço de ferro, não é? É capaz, a frase em si é naturalmente exagerada, mas eu penso que é difícil também de responder. Não sei se entre a Câmara em si, se apenas em alguém da Câmara, não quero identificar absolutamente ninguém, não é? Sei que, efetivamente, houve um tempo em que, efetivamente, a diocese era por si mesma considerada, por aquilo que era, por aquilo que fazia, pelo reconhecimento que tinha, não é? Hoje não digo que seja desconsiderada, não é? Só tenho que, efetivamente, dizer que falta muito diálogo, não é? Não sei como, nem porquê, não sei qual a razão, não é? Tem havido, digamos assim, uma preocupação muito grande da minha parte de me aproximar. Posso dizer publicamente, e não quero descer em pormenores, porque não gosto de eu fazer, é das coisas que mais me têm feito sofrer, não é? E termino, digamos assim, o meu mandato de Arcebispo de Braga com uma mágoa muito grande, não é? Que já foi dita e voltará a ser dita mais uma vez, digamos assim, que não sei como, nem porquê, que não se resolvem pequenas coisas, e porque se tenta marginalizar a Arquidiocese de Braga, não é? Em Braga, e penso que não é orgulho, e se for as pessoas de Braga que me digam, não é? A Igreja em si tem que ser reconhecida, não é? A Arquidiocese de Braga não é qualquer coisa de insignificante, não é? E digo mais ainda, a Arquidiocese de Braga não é o Arcebispo, não é? O Arcebispo pode ser capaz, pode ser incapaz, pode... Mas a Arquidiocese de Braga tem uma história, não é? E é uma história muito grande que é preciso respeitar, não é? Que é, por exemplo, é uma pergunta assim, com todas as letras, não é? O que é uma capital europeia da cultura, sem a presença da Arquidiocese? O património faz parte da cultura ou não faz parte da cultura, não é? O património, património imaterial e património imaterial, digamos assim. É só aquelas coisinhas que fazem, festinhas que vão fazendo, é só isso que é património, não? Para a razão da Arquidiocese não estar presente em Braga, a capital europeia da cultura. Não entendo, não é? Era uma pergunta que nós tínhamos, e como é que sendo a Arquidiocese, não estando a Arquidiocese com assento nesta comissão, mas os edifícios, o património material e imaterial, como acabou de dizer, da igreja, vai ser utilizado, vai ser para essa capital europeia da cultura? Veremos, não sei, já não é comigo, veremos, não é? Porque, efetivamente, quem não quer, não quer, não é? Portanto, isto, assim, para falar português, não é? E era bom que se quisesse, digamos assim, que se colaborasse, não é? Porque a minha atitude, como todas as câmaras, são 16 ou 17, já nem sei o que temos, por causa de Rizela e Grupo Colme. São 14. E o território da Arquidiocese... Entendo-me perfeitamente, não há, não tem havido problema absolutamente nenhum, tudo... Agora, de resto, não sei, não sei, digamos, o porquê, porque hoje, com certeza que terão as suas razões, já pedi-me milhantas vezes para nos encontrarmos, já pedi, não tem sido concedida, digamos, essa oportunidade, tenho marcado agora um encontro para mostrar essa tristeza, não é? Mas, com certeza, é que as coisas, quando eu sair, as coisas vão correr melhor, não é? Acredito. Vamos passar por coisas mais alegres. É melhor, eu acho que sim. Eu acho que é melhor porque a cidade é muito bela e é muito interessante e a cidade merece tudo, não é? E pronto, não é? As pessoas que vejam e que reconheçam e que tenham as suas conclusões, não é? No ano passado, o programa pastoral da Arquidiocese falava na Igreja Sinodal e Samaritana. E parece que Braga, em seguida do César de Braga, se antecipou a própria Vaticana, a própria Igreja Universal. Como é que viu isto? Alguma, algum bocadinho de vaidade, algum bocadinho? Ou o Vaticano ouviu Braga? Vaidade não, direi que foi, tal vez do Espírito Santo, que nos pôs, de facto, nesse caminho. Na verdade, sejamos primeiro, não é? Sejamos primeiro a tentar fazer com que a Igreja tome consciência que é sinodal e que caminha com os outros, não é? Não é doutrina nova, foi-se uma doutrina pregada, não é? Que a Igreja tem que estar no meio dos problemas, não pode estar fora, não é? Que a Igreja tem que sair, que temos que sair. Eu digo isto imensas vezes, não é? Eu digo que é tão importante o trabalho da Igreja dentro dos edifícios como fora, é a mesma coisa, é, digamos, a mesma coisa, não é? E, portanto, temos que cuidar, particularmente, desses que não conseguem seguir o ritmo natural da vida, não é? E isto na linha da caridade, que era o programa que nós tínhamos, não é? Depois deu-se, de facto, esta coincidência e, como disse, há momentos, não é? Quando aqui de Braga falamos, do programa para Braga, estamos a falar para o país inteiro e, neste momento, estamos a dizer que temos que cuidar das feridas, pegar, digamos, no amor, um amor com gestos, não é? Reconhecendo que há feridas e que é preciso cuidar dessas feridas, não é? E que as feridas, depois, têm muito nome. A começar por uma coisa que me parece que é muito interessante e que muita gente esquece, não é? Que é a questão da ecologia, que não estamos habituados, ninguém está habituado a cuidar da ecologia. Nós estamos aqui, o César de Braga está a fazer um esforço muito grande e basta ver o percurso que foi feito, não é? Mas é preciso olhar para a natureza, para as feridas da natureza, que esse é um aspecto, digamos, muito importante, não é? É uma das questões que nós tínhamos, que, agora que fala nisso, a questão do cuidado da casa comum, que ideias tem, quer que o César de Braga pode fazer, também para ajudar a contribuir como igreja para esta, uma melhor casa comum? A igreja, o Papa deu-nos uma encíclica, na verdade, ou sim, sobre a casa comum e todas as paróquias, não apenas, às vezes temos a tentação de pensar que a igreja quer o César de Braga, não é? São todas as paróquias e cada parco vai fazendo aquilo que lhe é possível, não é? Ora, concretamente, nós verificamos que aqui em Braga há este cuidado, porque a ecologia passa pela ecologia do cotidiano e isto passa pelas pregações que vai falando, questão do desperdício, questão de coisas pequeninas, da ecologia do dia-a-dia, não é? Mas também, depois de outras atitudes, nós verificamos o compromisso que as quatro confrarias daquilo que nós autodenominamos coroa de Braga estão, no facto, a fazer, não é? Que não é fácil, não é? Que seria, digamos assim, num espírito de maior colaboração, não é? Seria, digamos, talvez mais interessante ainda, não é? Mas é para continuar, e vamos continuar, e o discurso da ecologia não é discurso terminado, encerrado, não é? Há muita coisa para fazer, e que estamos, efetivamente, a fazer, com sinais, alertando para sinais. Já há dias foi inaugurado um prosépio no Bom Jesus, aproveitou-se para voltar a falar, e estamos permanentemente, não é? A insistir, não é? São coisas que não esquecemos, não é? Continuando a olhar para a arquidiocese e para o seu interior, Sra. Jorge, muitas vezes, algumas movimentações paroquiais não são pacíficas, estamos a falar do clero, e eu pergunto-lhe como é que tem sido, como é que foi este relacionamento, ao longo deste tempo, do seu episcopado, do relacionamento com os padres da arquidiocese? Ora bem, eu disse desde o princípio que a minha grande prioridade, sem excluir ninguém, eram os sacerdotes, e efetivamente, nestes 20 anos, posso dizer que a minha principal preocupação foram os padres, não é? Num relacionamento com os sacerdotes, e graças, foi uma escolha, uma opção concreta, não é? E posso dizer que, graças a Deus, as coisas correram bem, não é? Porque 20 anos, 551 paróquias, não é? Dois ou três problemas que surgiram aqui ou lá. Não sei o que é que se possa dizer, digamos assim. A diocese de Braga é uma diocese pacífica, não é? É uma diocese de bom relacionamento, digamos assim, paróquias entre paróquias, de paróquias com o arcebispo, com o pároco. Evidentemente que nem todos os sacerdotes poderão estar satisfeitos por alguma coisa que aconteceu, mas continuo a dizer, somos os que somos, somos bastantes, em termos de paróquias, somos 551, não é? E em 22 anos, não é? Surgiram pequenas coisas, não é? Uma outra coisa que terá chegado à comunicação social, mas que se resolveu passado relativamente pouco tempo, que praticamente não eram problemas, a comunicação social é que fez problemas. Implou. Fez daquilo um problema, digamos assim, o que era para ser resolvido em diálogo, em diálogo que faz parte, não é? Antes de se dialogar, a notícia aparece, não é? E pronto, e parece que é um problema, quando não é um problema, é o momento para parar, para dialogar, para ver, reconhecer que algumas coisas não estão bem e que era preciso... Sentiu os padres consigo, de uma forma... Sim, e posso dizer que efetivamente, digamos assim, posso sair tranquilo, não é? Sei que haverá algum outro que não concordará, não gostará, o estilo, a maneira de ser, mas animosidade, da melhor parte, não há com nenhum, não é? O facto de muitos deles poderem dizer, foi-me um discípulo no seminário, ou andei, eu era de um tempo em que o dono já estava à frente, ou estava atrás, em termos de ano, este relacionamento que já vem desde os bancos da escola, contribuiu para este bom relacionamento ao longo desses anos? Sim, eu creio que todos podem reconhecer que procurei também caracterizar, digamos, o meu episcopado por uma questão da proximidade das pessoas, não é? Não me senti, digamos assim, muito bispo de palácio, não é? Andei mais fora do que dentro, não é? Esti mais fora do que dentro, não é? Mais em contato com as pessoas do que fugindo, digamos, às pessoas, digamos. E, portanto, se efetivamente com um grupo significativo de padres, aqueles padres do tu, não é? Do mesmo tempo, a partida era muito mais fácil, como os outros também foi, mas isso também foi depois com o povo, não é? E com o povo, desde o povo mais simples, mais pobre, aquele que teria outras possibilidades também de viver, não é? Portanto, se há uma coisa que, dentro daquilo que é o meu lema da unidade, a unidade faz-se para a proximidade, não é? Estar à espera é aproximar-se. E eu creio que a minha vida foi toda esta, de ir ao encontro, de sair de mim, de procurar e ser... não ser distante, digamos assim, não é? E isto era na idade como era noutra coisa. Uma coisa é certa, nunca nenhum padre me faltou ao respeito mesmo desses, não é? Todos, efetivamente, viam esse motivo para uma amizade e proximidade. Este bispo que diz que não foi um bispo de palácio, tem a noção de quantos quilómetros está feito ao longo de 34 anos? Não sei, eu só posso dizer, digamos assim, que eu conheço a Diocese, digamos, quase que palma a palma, se fosse possível hoje, não é? E digo muitas vezes, não é? Eu tenho carro, o carro tem o GPS, mas eu não sei ligar o GPS, não é? Eu não sei ligar porque não uso o GPS, não é? Está tudo na cabeça. Porque quando eu tenho... Amanhã eu tenho o funeral do pai de um padre, não é? Onde é que vou? Tenho esta estrada, tenho esta, tenho aquela, vou escolher. E eu é que escolho pela minha própria cabeça, não é? Isto porque é porque tive este cuidado, digamos assim, e tenho ainda este mesmo cuidado, não é? Às vezes hoje tenho pena de reconhecer que os sacerdotes não vivem tanto nas residências, não é? E por isso não visito tantos espaços como já visitei no passado, não é? Porque é difícil, é mais difícil encontrar espaços nas residências, não é? Vivem às vezes uns com os outros, vivem às vezes mais nas vilas, e tenho que reconhecer que não sei da residência de muitos, digamos assim, não é? Porque se estivesse na residência paroquial, pois com certeza que o meu descanso, o meu descanso, era pegar no carro e visitar os padres aqui, acolá, conversar e lanchar e ver qualquer coisa, não é? Hoje é um tema incontornável a questão dos abusos na igreja. Aqui em Braga constituiu-se uma comissão de proteção de menores. O que é que esta comissão tem feito? E se acha que isto é, se chega para aquietar corações, para acalmar corações de pessoas, para a sociedade ficar mais tranquila? Se esta comissão que foi criada responde a esta questão? Eu penso que neste momento é suficiente que toda e qualquer pessoa saiba que existe essa comissão de proteção de menores e pessoas vulneráveis, não é? Uma pessoa constituída por pessoas com competência técnica, não é? Que acolhe quem sentir que tem qualquer problema, que tem qualquer coisa, não é? E que deve efetivamente estar tranquila, não é? Na certeza de que nós depois daremos a continuidade de vida, não é? E na certeza de que hoje continuamos a formar as comunidades, não é? Nós dizemos comunidades seguras, sas e seguras, não é? Trabalhando para aquilo que o Papa diz e que eu digo e sempre disse desde o princípio, por tolerância zero, eu no primeiro tempo dizia um caso hoje é demais, digamos assim. E pronto, é tudo muito transparente, é tudo muito simples, é uma questão de efetivamente se alguém por isto ou por aquilo sente que foi minimamente, digamos assim, beliscado na sua dignidade, pois que apareça que estaremos cá para fazer a devida reparação e a devida justiça, que é o fundamental, não é? É um problema que nos incomoda, que nos envergonha, todos nós sabemos isso, mas não vale a pena estarmos a entrar nisso. A parte da Diocese, basta dizer que existe a Comissão Ativa que reúne periodicamente, não é? Que acolhe todo e qualquer problema, que ouve e que vai responder às inquietações. Responde a todas, tem respondido. E tem havido? Poucos casos, graças a Deus, não é? Escuta, sobretudo, às vezes uma ou outra pessoa quer, sobretudo, ou ser ouvida e pronto, não é? Entramos agora numa última fase desta nossa conversa, que não é uma entrevista, é uma conversa. Sou D. Jorge, eu pergunto-lhe que Arquilhúcio de Braga deixa a D. José Cordeiro? Ora bem, eu costumo dizer, digamos, que a nossa responsabilidade da Igreja é semear, não é? Eu procurei semear, assim, semear à minha maneira, não é? Semeando, digamos assim, uma ideia que me inquietou durante muitos anos, que eu fui dizendo, que era a ideia de uma renovação inadiável, não é? Eu sei que a D. José de Braga necessita de continuar uma renovação, não é? Esta palavra renovação inadiável é o Papa Francisco e que hoje nós precisamos dela e vós sabéis que tenho usado imensas vezes, não é? Nós precisamos todos de fazer uma opção pelas pessoas, é precisamente necessário que a nossa opção não são as estruturas, não é? A D. José precisa de muitas estruturas, mas as estruturas, não sei se exagerei ou se não exagerei, mas as estruturas da D. José praticamente estão construídas, há uma oportunidade, digamos assim, para o trabalho, o trabalho em todo sentido. A começar pela comunicação social, digamos, eu creio que o Diário do Minho se pode, digamos, orgulhar também por tudo isto, há uma questão, efetivamente, de querer trabalhar, não é? Uma das coisas... Agora falou na questão da comunicação social, e esta também é uma marca sua, o aposto na comunicação social, na comunicação, vale a pena continuar a apostar na comunicação que faz eco à palavra da própria Igreja? Sim, como ninguém, e vós sois capazes de reconhecer, que aquilo do César de Braga reinvestiu na comunicação social, não é? Em termos de instalações, digamos, temos instalações, não é? Que não vamos comparar, mas temos instalações que correspondem, não é? E, portanto, o que importa é que, efetivamente, a Igreja seja uma Igreja em diálogo, não é? Em conversa, digamos assim, com o mundo, não é? E que, naturalmente, o que importa é continuar, não é? Um outro aspecto que importa também solunhar, na minha maneira de ver, é continuar a abertura à cultura. Uma Igreja que não pensa na cultura, não está a olhar para o essencial, não é? Da minha parte, eu solunharia, sobretudo, dois aspectos. A experiência que fizemos na Nova Iágora, que foi uma experiência, de facto, muito interessante, não é? E o nosso Centro da Pastoral Universitária, não é? Que é um centro, um centro que foi devidamente ponderado e pensado, não é? E que está desempenhando um trabalho muitíssimo interessante com os jovens universitários, não é? E que me parece, digamos assim, que é preciso, digamos, continuar também, não é? Creio que uma outra necessidade absoluta, digamos, para, isto é, é para fazer, é só uma aposta nos órgãos religiais, não é? Que estão todos determinados, mas que importa, efetivamente, fazer com que funcione, não é? Um pormenor, para mim, muito interessante, não sei até onde é que será de continuar, mas é o trabalho de acordo missionário, cooperação missionário, que nós fizemos com a Diocese de Penda, não é? E que é o que é, neste momento, com algumas dificuldades, não é? E penso que esta consciência missionária, eu acho que é aquela que existe e está crescendo, digamos, e parece-me que isto é, digamos, importante, não é? O cuidar-me muito mais dos pobres, não é? Acho que estimular os movimentos que temos da ação sociocaritativa e o nosso fundo, para colhar com esperança, tem que ser estimulado, não podemos, de maneira nenhuma, nos cuidar, não é? O património que temos, que é riquíssimo, grande ou pequeno, pequenas capelas e não sei o que mais, não é? Alguma coisa nós fomos conseguindo nas igrejas, acho que estão, na maior parte delas, estão muito bem recuperadas, não é? Depois temos o bom Jesus, que efetivamente foi, não sei como é que é dizer, foi uma honra para nós o facto de ser considerado património da humanidade, não é? O turismo religioso, não é? Há muito turismo, mas o turismo tem que ter, de facto, esta marca também do religioso, não é? E, para isso, para mim, uma das coisas que é, não sei, talvez continuar e que eu tenho, de facto, muita alegria, não é? E já o fiz há um bocadinho, a aposta na cultura, isto é, a aposta na formação do colério. A formação do colério é premente continuar, não é? Mas uma das coisas também que, ao final, me alegra, não é? Durante os meus 22 anos, não posso precisar, não é? Mas foram estudar para fora de Braga, para as diversas universidades, mais de 15 sacerdotes, não é? 15 sacerdotes que se habilitaram nas diferentes áreas, não é? Do saber, não é? Para poder servir a diocese. E isso enriquece a diocese? É, enriquece a diocese e elevam, enriquecem e elevam. E é preciso, digamos assim, que seja um potencial, digamos. Neste momento temos ainda dois a estudar, digamos, em Roma, não é? E eu penso que é uma aposta que não se pode descurar de maneira nenhuma, não é? Porque a formação do colério e a aposta na formação de padres para que possam dar ao outro. Eu acho que isso que é... É uma aposta para uma igreja que cada vez mais global. É uma coisa que não se vê e é um assunto que não se viu, não é? Mas eu não contei, mas foram mais de 15 sacerdotes aqueles que foram tirar o seu curso superior em diversas áreas, teologia, história, catequese, liturgia, muita coisa, direito, moral, um pouco de todas as áreas, todos os setores, para que o trabalho, o nosso trabalho hoje, não pode ser um trabalho amador, não pode ser, não é? Cada vez mais nós temos que trabalhar, eu não vou dizer no profissionalismo, não, porque é diferente, digamos assim, mas com consciência daquilo que estamos a fazer. Com consciência e saber, não é? É verdade, é verdade. Falar em enriquecer, Arquidio César Braga, tradicionalmente, sempre foi um Arquidio César com dois, com arcebispo e com dois bispos auxiliares. Não sei se isto depende da Arquidio César. Sim. Nesta altura está... Numa linguagem muito clara, Arquidio César Braga tem direito a dois bispos auxiliares, não é? E deve ter dois bispos auxiliares, não é? Neste momento só estava com um bispo auxiliar, não é? Porque quando o Dom Francisco saiu, estava com 74 anos, naquela altura pedi um segundo, enquanto organizavam o processo, não é? Portanto, entretanto, eu fiz os 75, não é? E ao fazer os 75, da congregação, digamos, dos bispos, não é? Responderam que seria melhor esperar que viesse outro, para que fosse o outro a escolher para ficarmos dois. Então, em princípio, depois de... A Diocesa de Braga terá sempre, em princípio, dois bispos auxiliares, não é? O Dom Nuno continuará ou não continuará, não é? E vir saindo bem outros, e é esta movimentação que assistimos todos os dias. Mas é importante, como a Diocesa com esta dimensão... É imprescindível, sobretudo, por aquele trabalho que eu falei de proximidade, de proximidade, com as paróquias, não é? As paróquias reclamam muito a presença do bispo, não é? E nós fazemos com as visitas pastorais, que elas devem ser concretizadas mais ou menos 5 em 5 anos, não é? Fazemos com os crismas e fazemos com muita outra coisa, não é? O inaugurar uma pequena obra que foi feita, não é? Talvez uma coisa que parece insignificante, nós podíamos pedir alguém para ir, mas, efetivamente, nós procuramos ir, não é? As paróquias gostam de ver a presença do bispo. É, porque não é que é, com aquilo que eu dizia atrás, é o poder estarmos com as pessoas, conversar um bocado com as pessoas, não é? Infelizmente, às vezes, com pouco tempo, mas a tal proximidade, eu acho que a proximidade é, de facto, muito importante, que é imprescindível também. Sr. Jorge Jorge, pergunto-lhe, o que é que, como é que recebeu a nomeação do Dom José Cordeiro? Com muita alegria, a Prima estava aberta a qualquer um, viesse quem viesse, é uma linha de continuidade, somos amigos há muito tempo, por acaso, digamos assim, não é? Nós, na Conferência Episcopal, somos amigos de todos, não é? Mas há uns que somos mais amigos ou menos amigos, nos ligam lá os laços afetivos, uns mais, outros menos, é natural. E aqui, num caso concreto, essa amizade, esses lados afetivos, pois existem já, há muitos anos, essa época. Já o conhecia. Muitíssimo bem, antes de ele ser bispo, o conhecia muitíssimo bem, e depois, como bispo de Bragança, então, ainda muitíssimo bem. Sim, são descessos próximos. Agora, o trabalho é para ele, digamos, não é para mim, digamos assim, eu dizia no outro dia, que a minha preocupação, nesta altura, é, à semelhança da Maria, é desaparecer, não é? Para que ele possa brilhar e estar disponível para qualquer coisa em que eu possa, pura e simplesmente, ser útil, não é? Muita gente se preocupa com aquilo que eu vou fazer, eu digo ser o único, não estou preocupado com o que eu vou fazer. E o que é que vai fazer de hoje hoje? Não estou preocupado, está vendo, não com aquilo que eu vou fazer, não é? Vou ver se, quando ele chegar, depois tirarei uns 15 dias de um certo descanso, não é? E depois, dialogando com ele, conversando com ele, irei ver onde é que poderei, efetivamente, ser útil, sem me intrometerem absolutamente nada na vida da Diocese, na orientação da Diocese. Uma outra diz que, às vezes, pela minha, como é que, pelo meu temperamento ativo, que eu sou incapaz de estar parado, não é verdade? Procurarei. Mas vamos continuar a ver o Dom Jorge a celebrar, sem dúvida nenhuma, com certeza. Admite uma, não é uma paróquia, mas uma, ser capelão, continuar a ajudar, não é? Sim, tudo é possível, pode ser capelão, pode ser parco, pode ser, eu estou de trabalho, como seja confiado. Ainda era capaz de aceitar uma paróquia ou com parco? Foi um prazer, sim, a saúde depende um pouco da saúde, mas não teria problemas nesse aspecto. Mas uma capelaria na cidade de Braga é capaz de ser, talvez, aquilo que possa, que eu possa sugerir, que eu possa sugerir, não no sentido de ser capelão, mas no sentido de ser útil e de estar ocupado, de poder dedicar tempo a ouvir pessoas, não é? Eu ia dizer, confessar, eu tive 14 anos nos congregados, um tempo maravilhoso da minha vida, não é? E o tempo mais significativo destes 14 anos foi aqueles minutos ou aquelas horas que eu gastei ouvindo as pessoas. E sobretudo os jovens dos olhos? Sobretudo os jovens, não é? Foi naquela altura, eram adultos também, mas sobretudo os jovens, e os jovens necessitam muito de ser ouvidos, não é? E havendo um espaço para serem ouvidos, eu estou convencido que aparecem, não é? Eu costumo dizer, digamos assim, eu sou do tempo do 25 de Abril, não é? Eu fui para, nos congregados em 73, depois em 74, e residia numa zona central do 25 de Abril, na Avenida Central, que ao lado tinha a sede do CDS, não é? Com as bombas de vez em quando e outras coisas, engarubos e manifestações, quase todos os fins de semana e para aí fora. E com todos estes grupos a surgir de jovens e não sei o que mais, não é? Tenho imensos jovens daquela altura, não é? Quem sou amigo é a minha RPP e para aí fora, não é? Bom, hoje muitos deles já não escondiam-se há muito tempo, não é? Mas nunca gostei muito do café, da Abril Café, hoje é a McDonald's, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, mas hoje a Igreja tem de continuar a ouvir os jovens? Eu penso que sim, nós devemos ser capazes de criar estruturas de discuta, não é? Nas nossas paróquias, ter espaço especialmente para isso. Mas nas cidades, nas cidades era preciso isso. E nos congregados naquele tempo fazia-se isso, não é? Era ouvir... E agora para as jornadas também é um momento importante para os ouvir e para deixar... Mas era o ouvir individual, pessoal, não é? Que acontecia com algum que tinha o seu problema, a sua mágoa, a mãe doente, o pai isto e depois assim... Com tudo aquilo que estava ligado, não é? Mas eram-se depois uns como os outros, não é? As nossas reuniões eram essencialmente a partilha de vida, não é? E nós tínhamos todos os dias, digamos aí, uns 20, 30, não é? Que não passavam sem dar uma voz em nós, congregados, não é? No final da missa das sete, havia ali um grupo que se encontrava sempre, que ficavam na conversa, não é? E isso era muito importante, não é? Mas conversas sempre positivas, digamos assim, não é? Notamos que sempre que fala, fala sempre dos congregados com muito carinho. Queríamos perguntar, assim, neste tempo de bispo, de vida religiosa, se tivesse que escolher dois momentos, um momento muito feliz, ou momentos muito felizes e momentos menos bons, se tivesse que escolher dois momentos, como é que tinha ou é difícil? Olha que é difícil escolher, e sobretudo colocando assim no ou, ou, i, i, não é? Porque eu penso que os momentos mais negativos são os mais positivos, não é? Muitas vezes, não é? É, explico lá um pouco. E quando nós efetivamente decidimos seguir alguém, não é? Nós decidimos seguir alguém, mas seguir alguém e até ao fim, não é? E quando nós nos colocamos, digamos, num caminho deste Jesus jovem, atriente, que responde com a sua palavra, com o seu olhar, com a sua atenção, não é? Ele fala também quando está no alto do Calvário, não é? E um dos momentos mais maravilhosos, mais, maior amor e paz profundo, é Jesus no alto do Calvário. Isso poderá parecer uma contradição, não é? Não é por acaso, penso eu, e é uma interpretação que faço muitas vezes, que Maria, a mãe de Jesus, estava junto do Calvário, serena, de pé. Não sei se haveria alguma mulher que, perante aquilo, fosse capaz de sentar-se numa pedra ou ter alguém a assegurar. Não, imagino, não é? Porque o positivo e o negativo, quando são amados, têm um significado muito grande, não é? Mas a vida, muitas vezes, é problema e torna-se problema porque nós não abraçamos a vida como ela é, assim, com a profundidade que ela tem. Mas nestes 34 anos, Sr. D. Jorge, qual foi aquele momento de Calvário para si? De Calvário, não me confesso que não estou, digamos assim, a ver, não é? Olha, nos 34 anos, o momento de mais alegria que eu tive, e já posso dizer, já posso falar do sino de o Susano, aí foi um dos momentos em que maior, digamos, alegria, para mim, foi um disso, não é? De Calvário, foram muitos dias, com muitas coisinhas que eram ultrapassadas. Eu costumo dizer que o travesseiro fica com tudo, digamos assim, e no dia seguinte vamos para a frente, é um novo dia, não é? E ver cada momento que passa, recomeçar e pronto, desde com toda a verdade, digamos assim. Foram aqui a fazer uma história, eu tinha que pensar aqui, muitas vezes, encontraria. Ai, um momento, não é? Que a entristecer, sim, ao momento, se falámos daquelas pequenas coisinhas que surgem na vida da Diocesa, aquelas manifestaçõezinhas que às vezes aconteceram, entristecem, não é? Mas se passa e têm um sentido, ajudam-me a refletir e a tirar conclusões, não é? Sr. D. Jorge, mesmo para finalizar, qual é a mensagem que gostaria, neste momento, de retirar-se? Que cada um de nós, da Arquidiocese, qual é a mensagem que gostaria de deixar? Eu era capaz de, em primeiro lugar, de entrar dentro do coração de cada um e fazer-me um com cada um, não é? Identificar-me com todos, com os mais pobres e com os mais ricos, não é? E dizer a cada um que, na verdade, não está sozinho, não é? Não está sozinho porque Cristo está com eles, mas eu, o Bispo de Adicésio Braga, também estou com cada um, não é? E gostaria mesmo de estar, de um modo muito sensível e muito profundo, que sentissem, digamos, desta minha presença, de carinho, de amor, não é? De ternura, de ternura, porque faz falta, não é? Isto era aquilo que eu gostava de dizer da minha parte, não é? E, portanto, e depois disto, não é? Gostava de dizer, se nós estamos numa igreja sinodal, não é? O que quer dizer caminharmos juntos, não é? Sabendo que uns vão mais à frente, outros vão mais atrás, uns caminham com ritmos diferentes, não é? Mas nunca estamos sozinhos, não é? E que eu não acredite que não está sozinho. Se eu quiser, que olhe para o lado, não é? E que encontrará-se é um palguém, não é? E se não tiver ninguém, se aparecer que não tenha ninguém, que estão, bate à porta da igreja, não é? E se quiser bater à porta, eu não sei para onde é que vou residir, não sei para onde vou residir, mas para onde irei a residir, se eu quiser que bata à porta, que tenha um amigo para ouvir, não é? Ouvir, não é apenas às vezes, e vou dizer uma coisa que, às vezes, pensa-se que a ajuda é a dar dinheiro, tudo isso pode acontecer, uma vez ou outra, mas talvez não seja o mais importante, não é? O ouvir com o coração, para que a pessoa se liberte, e possa sorrir, e possa encarar a vida com entusiasmo, porque vale a pena viver hoje, no meio destes problemas todos, não é? Portanto, eu estou com cada um, e se quiserem, digamos, estar também comigo, não é? Caminhamos juntos, não é? Nesta aventura maravilhosa de ser uma família, pessoas que se amam, que se queram bem, têm defeitos, todos nós temos defeitos, não é? Que nos magoamos. Eu costumo dizer, só magoam os calos, as pessoas que estão perto, umas das outras, às vezes são as mais amigas, todas que magoam, não é? Faz parte, é inevitável, não é? Perdoemos, aceitemos, ultrapassemos, nós para a frente, não é? É preciso esclarecer, esclareçamos as coisas, não é? E andemos para a frente, não vale a pena, a vida são dois dias, como diz o povo, não é? Portanto, porquê não? Uma vida de felicidade e de alegria, porquê não? Se nós podemos e devemos ter. Solamente. Eu desejo para todos. Solamente neste ano, esperando que a pandemia nos liberta um bocadinho, e nos dê, digamos, este prazer de ser um pouco mais minhotos, não é? Isto é, pessoas que se abraçam, não é? Pessoas que mostram a ternura e o carinho, não é? E a felicidade de estarmos como os outros na festa da vida, não é? Professor D. Jorge, muito obrigado. E foi a entrevista com D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz, já agora administrador apostólico, e até um dia destes, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto